Eu queria dizer a vocês que esse ano eu estou completando 50 anos de carreira, 70 anos de idade, e para mim é uma honra ter essa homenagem feita na minha terra, na terra que eu nasci, onde me formei, onde eu estriei fazendo teatro. Eu sempre falo que as homenagens devem ser feitas em vida, e eu gostaria de estar aí, perto de vocês, para agradecer de todo o coração essa homenagem, essa alegria. É uma cidade que eu amo, eu nasci em frente ao Santos Futebol Clube, na UAPAISTANDU, número 20, na mesma casa que nasceu Mário Covas. E eu sei que 18º FESET deu também o nascimento de uma coisa que é muito importante para a minha vida, que é o GAPA de Santos, que é o grupo de apoio aos portadores de AIDS, que eu sou um padrinho das crianças, é um pacote que me deixa muito feliz. Então, eu estou aqui agradecendo a vocês aqui, de longe, mas com o meu coração aí, próximo de vocês, e com muita saudade da minha terra, mesmo. Muito obrigado. Obrigado a Nancy, que vai receber, vai no palco receber por mim. Meu coração está batendo em ritmo santista. Obrigado, 18º FESET. Obrigado. 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 Obrigado.